Olá você! Esse vídeo é para falar sobre os 5 mais ricos do Brasil. O que essas pessoas fazem? Agora, antes da gente entrar nesse assunto, lembra de dar aquela curtida marota e também de seguir o nosso canal, onde a gente tem divulgado bastante conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e também para ajudar profissionais que estão em transição de carreira ou simplesmente curiosos, querendo evoluir um pouco mais nessa jornada de crescimento. Bom, agora a gente vai falar desse assunto que é bem interessante e eu sempre tive uma curiosidade por saber quem são aqueles empresários mais ricos, mais conhecidos e agora a gente vai avaliar os 5 mais ricos do Brasil em 2021. Número 1, Jorge Paulo Leman. Gente, não dá para tirar esse nome da lista durante muito tempo. O Leman vai se manter na lista e muito provavelmente após morrer, os herdeiros dele vão assumir parte dessa lista, porque hoje o Leman tem uma fortuna gigante e muito consolidada em várias áreas da economia. O Leman, ele foi sócio daquele banco de investimento e em determinado momento da carreira dele, a gestão do banco ficou tão forte que ele imaginou, poxa, se a gente é tão bom em gestão, por que a gente não aplica isso dentro de algumas empresas? E daí eles saíram, ele e os sócios dele, Beto Cicupira ou Marcel Telles, saíram comprando outras empresas e a primeira empresa que eles compraram foi a Brahma. Ele conta no Sônio Grande, que é o livro que conta um pouco da trajetória dele, também muito bem escrito, recomendo. Ele fala que naquela época a Brahma não estava indo muito bem, provavelmente se eles tivessem feito uma análise muito profunda, eles inclusive não teriam comprado a empresa e que para a sorte dele isso não foi feito, eles acabaram comprando, quando eles se viram com os problemas que a Brahma teve lá atrás, não tinha mais como voltar atrás, eles tiveram que andar para frente e acabaram não só sanando os problemas da empresa, como explodindo, expandindo essa empresa de uma forma gigante, tanto que logo em seguida eles compraram outras cervejarias, eles viraram um conglomerado fortíssimo no Brasil chamado Ambev na época e depois, não satisfeitos, eles foram para o mercado internacional comprando várias cervejarias no mundo inteiro. E isso resultou no maior conglomerado de cervejaria do mundo, isso só para falar a principal aquisição desse grande empresário. Temos várias outras aí, se você não sabe, por exemplo, o mesmo grupo dele é dono da Americanas, do Submarino e provavelmente de muitas outras empresas que você nem sonha que ele é dono, certo? Então é realmente aí um empresário bem conhecido e que seguramente tem uma renda superior a que muita gente imagina. O segundo nome dessa lista, gente, é o Eduardo Saverin, exatamente o brasileiro que ajudou o Zuckerberg a fundar o Facebook. Não sei se você assistiu o filme A Rede, mas esse filme conta um pouco dessa trajetória, fala como o Saverin, que era companheiro de curso, de quarto também do Zuckerberg, entrou nessa jogada e como ele foi sumariamente tirado do jogo pelo Zuckerberg, acabou virando um processo e na justiça ele conseguiu recuperar algumas ações do Facebook que tornam ele o segundo brasileiro mais rico do mundo. Você imagina o tamanho que o Facebook está hoje, né? Eu cheguei a visitar ainda a sede do Facebook lá no Vale do Silício, era uma casa que já era grande, mas comparado ao tamanho que eles têm hoje, né? Eles ocupam um prédio antigo da Silicon Graphics e estão montando praticamente do zero o campus novo deles e também estão construindo muitas casas, porque lá no Vale do Silício é complicado essa questão de moradia, é muito caro tanto comprar quanto alugar uma casa, então o Facebook resolveu isso construindo, né? Uma, na verdade, uma vila aí para os seus funcionários mais importantes viverem. Então o Facebook hoje ele é gigantesco e não por acaso. O Saverin, que detém um pequeno percentual da empresa, já é aí o segundo brasileiro mais rico. Outra pessoa que está na lista, o Marcel Teles, né? E como não poderia ser diferente, o Carlos Alberto Sicupira. Por que eu estou falando, gente, que não poderia ser diferente? Ora, os dois são sócios do homem mais rico, ou seja, do Lehman. Então, obviamente que os investimentos dele deram tão certo que hoje os três principais sócios do banco, que é o 3G Capital, estão dentro dessa lista com uma fortuna de alguns bilhões de reais. Eu vou ver aqui, vou dizer exatamente, tá? Quanto é essa fortuna? O Lehman, fortuna estimada, 10,4 bilhões. Saverin, 8,4 bilhões. O Marcel Teles, 6,5 bilhões. O Beto Sicupira, 4,8 bilhões. E o quinto nome, gente, é o Alexandre Bering, que também faz parte desse banco poderosíssimo de investimentos. Você imagina, gente, a capacidade desse trio e agora quarteto com a presença do Alexandre de gerar resultado. É realmente uma coisa absurda, né? Onde esses caras chegaram. E eu quero comentar o sexto nome, que é o Luciano Hang, que é o dono da Havan, que é uma loja de departamento, está constantemente envolvido com a figura do Bolsonaro, trazendo muitas contribuições para esse governo. E é uma figura, pelo menos por quem gosta do Bolsonaro, que estima esse empreendedor. O sétimo nome é de uma mulher. A Dulce Pugliese, que é a mulher mais rica do Brasil, ela é a herdeira do Amil, do setor de saúde. Ela tem uma fortuna estimada em 3,5 bilhões de dólares. Eu gostei de citar esses dois nomes extras aí, simplesmente porque achei curioso. Eu não sabia que a Havan era tão grande quanto parece aqui e também não sabia que a sétima pessoa mais rica do Brasil era uma mulher, que é a Dulce Pugliese. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu acho bem interessante você saber quem são os principais empresários do Brasil, principalmente porque daí você sabe quais são os setores que estão crescendo, que estão fortalecidos, mesmo diante da crise que a pandemia trouxe para o mercado de maneira geral. observando que para entrar nessa lista não é fácil e o mais curioso para mim dentro disso tudo é ver que o empreendedor como o Saverin está como o segundo homem mais rico do Brasil, segundo ser humano mais rico, porque essa lista aí não é só de homem nem só de mulher, mas é bem curioso isso para você ver quanto o digital é forte. Espero que você tenha gostado. Dá uma curtida no vídeo aí, segue a gente e divulga, compartilha ele com pessoas que você acredita que vão gostar desse conteúdo. Grande abraço, até a próxima.